A Polícia Civil desencadeou na manhã desta sexta-feira em Governador Valadares a Operação Anubis, mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos contra o suspeito de matar Guilherme Brits, ocorrido em março do ano passado. A reportagem está aqui, pode balançar. Pelos becos dos bairros Turmalina e Palmeiras, em Governador Valadares, os policiais seguiam até as casas dos alvos. Pelo ar, a equipe da Quinta Brave, a Base Regional de Aviação do Estado, dava reforço à Operação Anubis. Iniciada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, para investigar crime de homicídio que, segundo a Polícia Civil, foi motivado por conflitos entre gangues relacionadas com o tráfico de drogas em diferentes bairros da cidade. Mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos. No momento da ação, uma submetralhadora com dois carregadores foi jogada em um terreno. Os policiais viram na hora em que um homem de 21 anos teria tentado se livrar dos materiais. Dois homens foram presos. Um de 19 anos, por porte ilegal de arma de fogo, suspeito de ser o dono da arma, e um outro de 23, indiciado pela participação na morte de Guilherme Brits, de 18 anos, registrado em março de 2022. O corpo do rapaz foi encontrado com sinais de violência no bairro Palmeiras. A delegada explica que os homens tinham passagens pela polícia. Eles ainda não definiram de quem é. Como o nosso alvo já tem o mandado de busca e apreensão, ele vai também responder pelo crime de porte, da posse da arma de fogo e das munições. E a pessoa que arremessou vai responder pelo mesmo crime também. Toda essa operação é desdobramento das investigações da morte do Guilherme Brits, que, de acordo com a polícia, foi morto porque os chefes de gangues desconfiaram que ele estaria repassando informações a grupos rivais. Depois de executar o jovem, eles ainda enrolaram o corpo dele num cobertor e jogaram num terreno baldio. Essa operação de hoje foi um resultado de uma investigação de um homicídio que aconteceu no mês de março. Quando nós concluímos o inquérito policial, eu representei pela decretação da prisão preventiva dos três envolvidos e do mandado de busca e apreensão. Então, os mandados saíram essa semana e a gente organizou essa operação para poder cumprir. Outros dois homens, também alvos dessa operação, continuam sendo procurados. A polícia civil recebeu informação de que um deles, de 19 anos, estaria foragido no estado do Rio de Janeiro. Nós temos ainda dois mandados de prisão que serão lançados no sistema agora, que nós tentamos localizar os alvos, mas eles não foram localizados. O inquérito já foi concluído, agora ele caminha junto ao judiciário. Põe a imagem aí, ô diretor, do aeronave sobrevoando, né? É, porque normalmente essas operações acontecem de manhã, né? Não é, meu diretor? Aí a pessoa está acordando com esse barulhão. Na manhã de hoje, né? Quem está devendo não tem sono tranquilo, né, meu diretor? E ainda acorda com esse barulhão de helicóptero aí. Assusta, né? É melhor não mexer com o trem errado, aí você dorme tranquilo. O aeronave pode fazer o barulho que quer que quiser fazer, né? É.